Estamos de volta, batendo prosa aqui no programa e pela Liga Paulista de Futsal. Ontem à noite, o Taubaté perdeu para o Pulo do Gato de Campinas jogando em casa. Encerrou a primeira fase da Liga Paulista na vice-liderança da competição. Veja aí os gols do jogo de ontem nas imagens da galera da Top 10 Comunicação. O Pulo do Gato saiu na frente com esse gol de Valtinho, que chutou e a bola passou entre as pernas do goleiro Pezão. Logo depois, Luiz recebeu a bola, driblou a zaga e fez 2x0, ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, o time de Campinas ampliou com gafanha. E novamente, a bola passou por debaixo das pernas de Pezão. 3x0, Pulo do Gato. O Taubaté Futsal foi pra cima e diminuiu. Marcelo Paulista mandou para Rômulo, que marcou. 3x1. No final da partida, com o jogador a menos, o Taubaté sofreu mais um gol. Gafanha aproveitou a falha da defesa taubatiana e fez mais um. Final de jogo, Pulo do Gato 4, Taubaté 1. Acho que a gente jogou bem, só não conseguimos fazer gols. Hoje a torcida pediu uma coisa, a gente não conseguiu fazer, que era chutar bastante no gol, a gente não conseguiu. E a gente tem que salientar que era um jogo bem atípico pra nós, tá certo? Que a gente queria ser o primeiro colocado, tudo. Mas era um jogo onde a gente podia errar e perder. Foi o que aconteceu hoje, agora vamos trabalhar. Que tem um mata-mata bem difícil e pra esses erros não acontecer de novo. O time deles é uma equipe muito rápida, né? Propôs um jogo de fugida o jogo inteiro. Foram felizes nos dois lances do primeiro tempo, conseguiram fazer os gols. Se fecharam lá atrás, no começo do segundo tempo. Saíram no contra-ataque, que abriu 3x0, ficou difícil pra nossa equipe. Criamos, hoje não fomos felizes nas finalizações. E foi uma derrota do Ida dentro de casa, a primeira no campeonato. Mas como a gente já estava classificado, de mal até não foi muito ruim essa derrota. É, derrota em casa é sempre dolorida, né, cara? Que cima de lição, eu não imaginava, André, se tomou. Ah, podia até perder 1x0, mas tomar de 4x1 foi um resultado, como disse o Leandrinho dolorido, né? É que não atrapalha a vida. O campeonato segue, o Taubaté classificou-se em segundo lugar. Vai pegar o Barueri agora, primeiro jogo fora de casa, segundo em casa. Com grande chance de passar a próxima fase. Tá certo, a gente vai falar mais do Taubaté Futsal aqui no nosso programa. Obrigada a todas as participações. Um beijo pra você amanhã. Amanhã é feriado, doutor Carlos. Bom trabalho, gente. Tchau. Tchau. Tchau.